Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre as janelas e as portas. Por quê? As janelas representam os filhos para o Feng Shui e as portas representam os pais. Então, é muito importante quando você for escolher uma casa para morar que você escolha uma casa que seja equilibrada nesse sentido. Tem que ter um equilíbrio entre as portas e as janelas. Não uma casa cheia de janela e uma portinha pequenininha ou muitas portas e duas janelas. Então, tem que ser equilibrada. Essa área tem que ser equilibrada. Então, agora eu vou explicar as portas e as janelas. E se vocês puderem assistir o vídeo até o fim, é muito legal. Porque aí vocês não perdem nenhum detalhe. Porque tem várias coisinhas que eu falo no meio, que eu vou lembrando de acordo com o que eu vou falando, né? Que tem coisas que eu não lembro no começo. Mas no final eu sempre acabo lembrando e vou acrescentando mais informações. Ok? Primeira coisa, as janelas são os olhos da casa. Então, às vezes as pessoas não limpam as janelas, não cuidam, deixam a janela quebrada, essas coisas. E a pessoa perde a visão da vida. A pessoa fica míope, vamos dizer assim. Porque ela não está enxergando direito. Porque eu já expliquei que a casa é a continuação dos nossos corpos. Então, nós temos que ter visão. Nós temos que ter amplitude. Não exagerado, mas também não míope. Então, a gente tem que usar as janelas, tem que usar as portas, todos a nosso favor. Então, a gente tem que ter equilíbrio entre janela e porta. Quantas duas janelas e uma porta, ok. Quatro janelas e duas portas, ok. Sempre tem um equilíbrio. Vai ajudar muito na harmonia entre os pais e os filhos. Depois tem... Agora eu vou explicar alguns problemas. Por exemplo, se você entra na sua casa, abre a porta da frente, dá de frente com a janela, a energia entra e sai pela janela. Então, não é legal. Então, é bom você... Ou você compra um lustre de cristal e coloca no meio, entre a porta e a janela, porque aí a energia para no cristal e não sai pela janela. Ou você coloca um vaso bem grande e proteja a janela, porque aí a energia não entra e sai. A energia fica parada. Hoje em dia eles usam fazer esses apartamentos muito transparentes, mas isso não é bom para quem mora dentro da casa. As pessoas se sentem um pouco num aquário, assim, se sentem um pouco perdidas. Não... A pessoa precisa de parede, precisa de... E aconchego. Não pode ficar uma coisa solta no ar. Estral, muito melhor no mesmo lugar. Não se esqueçam que sempre tem que entrar pela porta da frente. A porta da frente é a porta onde entra energia tia, onde entram as suas oportunidades, suas novas chances de crescer na vida. Então, não deixe de entrar pela porta da frente. Agora, continuando, falando das janelas, tá? É muito importante também as janelas não serem muito pequenas. Se a janela é muito pequena, por exemplo, tipo escotilha ou algo assim, a casa fica muito escura. Não pode ser grande demais. Não pode ser pequena demais. No caso das pequenas, eu aconselho a colocar espelho. Então, por exemplo, tem uma sala que é muito escura. O ideal é você espelhar ao máximo que você puder essa sala. É uma cura que a gente usa no Feng Shui para você se sentir melhor, para abrir seus horizontes, para trazer luz para a sua casa e energia. Porque uma casa que não tem muita luz, ela não tem energia. Porque onde não tem luz, não tem energia. Então, você pode usar e abusar das luzes à noite, mas durante o dia, você pode colocar essas clarabóias, quase que não sei, clarabóia. E também, telha de vidro, sabe? Para dar uma clareada na casa. Se for uma varanda também muito escura, é legal você misturar umas telhas de vidro, que dá uma luz, assim, também, não mofa as coisas. Então, essa é a minha dica que eu queria dar para vocês. Então, vocês já entenderam tudo. Agora, eu vou fazer um textinho, vou deixar para vocês. Depois, vocês leem com calma e organizem sua casa. Eu vou botar umas fotos também. Estou feliz e muito contente de vocês estarem aqui comigo. Teceram vocês pela companhia, por me prestigiar e estar comigo todos os dias. E que vocês tenham uma ótima semana, cheia de good vibes, tudo de bom. Ok? E esse é o meu recadinho de hoje para vocês. E esse é o meu recadinho de hoje.